O que é que você está fazendo, cara? Vem aqui, amigão. Pode vir aqui. Não sei a canha, não. Opa, rapaziada. Meus amigos. Vocês são... Brothers, caralho. Como é que está aí, velho? Espera aí. Amigos? Tem como. Como não está muito legal, não, né? Para a gente nem para tu, né? O lábio está muito legal, viu, amigão? Dá uma olhadinha aí no que eu vou te mandar aí no seu celular. Dá uma analisada aí, por favor. Deixa eu só ver se eu tranquei direitinho o carro. Não, não. Pode ir lá, rapidinho. Você mandou no meu celular, é? Agora! Espera aí que eu vou te mandar aqui. Deixa eu... Dá para ir aí. Nada não. Está me escutando em alto e bom som? É, recebeu, hein? Essa música... Estou te escutando. Obrigado. Presta todo de serviço. Dá uma lida aí nesse material, por favor. Pai, o aluguel. Quantos? 10 algemas. 500 unitários de praia. Gasolina. 1.400. Vale transporte. 1.000. Sistema. Car... Cerário. 6.000. Celular com S. 4.000. 2. Rádios. 3.000. 2. 2. 2. 2. 2. Plano de saúde. 10.000. Ao vejamento balístico. 5.000. Fundos para doação, 10.000. Impostos, 10.000. Impostos. 1.000 de cueca. 1.000 de palhaço. Total, 40.000. Espera aí, espera aí, espera aí. Isso aqui, então, é uma nota fiscal? É. Sim. Vocês estão de sacanagem, vocês estão me cobrando, né? Ué. 58.000. Sabe quanto tá custando uma arma hoje em dia? E eu tô aqui pra cobrar vocês. 50.000 cada. Eu perdi 100.000 aquele dia que vocês me garantiram que era das suas e que não ia perder as armas. Eu tô no prejuízo, velho. Ó, a gente perdeu quantas? Vocês perderam duas armas fora as munição. E vocês? Seis armas no total. Então, ó. 2 menos 6, 4. Você deve 4 armas pra gente, então. 4 armas pra vocês por quê? Ué, se a gente perdeu duas e vocês perdeu 4? As duas suas era minha, pô. Mas cedeu. Não, não dei. Avalo dado no senhor. Eu emprestei pra fazer a missão e vocês me prometeram que a missão ia ser bem executada. Mas foi, não foi, não? Da nossa parte, você viu lá que foi. Claro que não. Era pra vocês ensinar a arte das suas pros caras. Vocês mataram todo mundo, pô. É, mas... Mas tu falou pra gente resolver da melhor forma? É. É que aí eu vi que já tinha caído a casa, né? Então. E a culpa nem foi muito nossa, tá ligado? Nem foi. Pior que nem foi. Porque a gente não deu tiro. 2 menos 6. É que vai encontrar. Então, ó. Faz assim, ó. Deve ter ficado umas 2 horas também, né? Pra encontrar vocês. É, então. Isso que a gente tava comandando a Loki, né? Tu viu como o pai melhorou no piloto? Nossa, você tá dirigindo demais, né? A gente andando aí, a cidade toda. Nem como que eu não te encontrei. Pra você ver. Cara, mas assim, sinceramente, vocês estão ligados aí que tô na baixa, né? Não tem essa grana pra pagar vocês nem a pau, velho. Quem? Eu? E eu tô na baixa. Tá, mas e a nossa situação? Como é que fica? Olha como é que a gente tá andando aqui, ó. Tô andando de bicicleta. Olha o aro da bicicleta aí, ó. Ai, que B, ICA. Olha o tamanho do pneu. Eu tô andando na cidade com esse pneu aí. Tá doendo todas as minhas pernas. Tudo de carro aí. Se você for parar pra pensar, você tá assim já tem muito tempo, né? É, porque eu tava esperando dinheiro, né? Eu encontrei ele jogando xadrez. Se é que aquele dia ela estava no combo. Então. E agora, amigão, não tenho nem mais moto pra tu ver. Putz, mano. E aí, nessa situação? Cara, vamos olhar a minha também, né, velho? Então vamos diminuir o valor. Vamos diminuir o valor, Onidia. Esse orçamento aí chega em quanto pra gente poder ficar na boa? Evite por dois, tá? Trinta mil. É, pode ser. Irmão, se eu tivesse com trinta mil agora, eu tava fazendo a resenha na piscina cheia de mulher dentro. Eita. Eita. Ó, mas é a nossa situação, porque eu saí prejudicado, né? Eu não tô conseguindo nem comer, amigão. Amigão, eu fui preso. 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 Fui lá pra prisão, amigão. Eu fiquei pagando serviço no sol quente. Eu nem imaginava que vocês iam ser preso, pô. Ah, ó. E tu é o Imaginas, né? Porque a gente ficou lá preso. É a situação fácil de sair ali da parada, pô. É. Tão fácil, né? Que você viu o tanto de coisa que aconteceu lá naquele lá. Uma turbulência atrás da outra. Mas você tá ligado que oportunidade faz o rapaz, né? Hum. Como assim? E eu tô aqui com dobronada na minha. Ah, lá. É sempre assim, mano. É o dobras, irmão. É o dobras, amigão. É o famoso dobras. É pra você sair daqui com a moto zero, tudo de carrão, tá ligado? Não, mas a gente vai ter que assinar isso aí, então. Porque a gente tá saindo de lei aqui, né? E aí, tem que colocar o contrato em mão. É, você vai ter que ter a parte de mão. Colocar um contrato que só vai ser pago se for realizado. Hum. Então, mas tu lembra que eu tinha te perguntado se tinha garantia que nós não ia tomar tiro, né? É verdade, eu também tiro. Mas é porque eu dei a garantia, né? Mas a galera lá largou o dedo mesmo, né? Eu não imaginei que os caras iam largar o dedo, pô. Mas e aí? Tu não é o chefes? Não, é que assim, eu tô tentando moldar, né? Tá. Até atingir a perfeição. Mas assim, não tô conseguindo ainda. Mas tirou alguma... É porque, o que que acontece? Como eu tô no formato de... De... De testes por aí. PDF? Eu não tô muito... É exato. Eu não tô muito perto da galera. Eu não tô com intimidade, tá ligado? Eu só tô sendo um cara que observa. Tá ligado? A planta... Eu não fico na sala trocando ideia. Eu fico só, tipo assim... E aí, galera? Tudo bem? Então, assim... Aquele dia eu não sabia qual destino eu podia levar a parada. Oi, Alisson. E agora? Tu só sabe o meu destino. Agora eu já sei o destino. E é o Sábio, Zé? É o Sábio. Vamos ver qual vai ser o destino. Irmão, eu olho pra vocês dois e eu sei que, assim... A rua é sua, pô. Claro, né, Crisci, né? Não tem alguém que conhece mais a rua que vocês dois, tá ligado? Tá. Tu viu lá, né? Que a fuga tava em dia. Uhum. Então, a proposta do dobro ou nada é simples. A mesma galera que aquele dia tava atrás de vocês vai ser aluno de vocês pra vocês mandarem para a arte das ruas. O que vocês acham? Como assim? Peraí, peraí. É como se tu tivesse pedindo pra gente que... É, tipo uma aulinha que a gente vai ter que dar. Você ensina o boyzinho virar de quebrada, né? Exatamente. Mas... Nossa. Eu preciso que eles comecem a, tipo assim, pegar as artes das ruas, as maldades, tá ligado? Saber roncar na hora certa, não roncar na hora errada. Saber, tipo assim, a hora de cobrar, a hora de não cobrar. O que que tem que fazer, o que que não tem. Como que deve ser tal situação, tudo, irmão. Eu coloco vocês por dentro da parada toda. E na hora que bater. Dia 12. Vocês me entregam no máximo, no mínimo, duas pessoas que vocês falam aí, ó. Tá pronto pra arte das ruas. E eu pago pra vocês 60 mil cada. Mas e aí? 60 mil, mano. Cada? Nossa. É, cada 60 mil, é. Ah, meu corpo mereceu, mano. Aí, ó. Vamos ver os prejuízos, né? Porque a gente vai ganhar 60 mil. E aí agora? Que eu tô precisando de dinheiro. É. Não tem como dar uma bolada inicial. Não tem como. Não adianta a metade, pô. É, metadinhas. Olha lá. Olha lá. Tá vendo? Olha lá. Ô, Morfeu. Como é que vai? Ô, Morfeu. Cadê o vídeo que eu pedi pra tu fazer pra mim? Morfeu, me refaça o pix que eu te mandei agora. Me refaça. Só vou fazer o pix quando você fazer o vídeo que eu te pedir. É uma negociação assim. Eu pedi pro Leandro. Eu pedi pro Leandro, que o Leandro faz rapidinho. Tá, vamos focar então. Vou pedir pra você, tá, Leandro? A bolada inicial. De 120 mil. Não, meninos de ouro. Que vai ser 60 mil pra cada. Só pra vocês fazerem agora a apresentação, trocar ideia. Um vídeo pra me postar no TikTok. E explicar como é que vai ser a parada, eu já pago. Desse vídeo aqui, ó. Pra cada. Pra cada. Pra cada. É. É disso que eu tô falando. Nossa. Esqueceu, Morfeu? Esqueceu, né? E como é que vai funcionar os dias aí? Porque aí, você sabe que tá luxando, né? Dia 12 é domingo. Dia 13 eu tô aqui pra cobrar. Pera, é pra gente pegar duas pessoas. Não, eu vou apresentar todo mundo. Dá o diamante lapidado. Como vocês vão fazer isso, eu não sei. Eu vou deixar a casa pra vocês ficarem à vontade. Vou deixar tudo. Vocês vão estar dentro do dia a dia. É como se vocês fossem a Supernanny. Perdeu o Nordê. Nossa. Nossa. É pegar ou largar, meus amigos. Vocês querem um tempo pra conversar, eu fico ali na porta esperando. É, por favor. Tá, mano. Vamos trocar uma ideia. Vem aqui, vem aqui. Ô ninja, mano. Tipo assim, mano. Ó, primeiro que ele já mandou nós dar a fuga dos caras. Falou que nós iam tomar tiro, tá ligado? Mas já tomou. E tu viu o que que aconteceu, né? Agora o cara tá mandando nós virar babapo. Não, mano. Mano, olha a minha cara. Ele quer que eu bote um... Pô, mano. Pelo amor de Deus, velho. Sabe o que a gente pode fazer? Eu tive até uma ideia. A gente se incorpora. Tipo, mano. Igual nos filmes, tá ligado? Porque eu assisti um filme que o cara se incorporava pra... Tipo, um cara ia pra prisão. Tá ligado? Aí ele falava, ó. Você tem que sair assim na prisão. Fazer tal coisa. Aí nós fazemos assim, ó. Todo dia. Tá ligado? Ó, mano. Um monte de tarde, assim. A gente fala, ó. A gente vai dar uma aula pra vocês de como conversar com a polícia. Aí a gente vai e fala, ó. Tem que falar assim. Ei, pula. Não cresce pra cima de mim, não. Me dá cuscuz. Tipo, a gente pode fazer, tipo... Eu sendo policial e você... É. A pessoa. Tipo, mostrar na prática, né? É. É. Pode ser, né? Me dá cuscuz. Tá ligado? Esse papo de virar babá, pô. Eu não... Não é minha cara, né? Vem babá. Tipo, mano. Olha pra minha cara. Esse é teu cara de babá. Nada é pra mim. Então, irmão. Mano, mas já tá até aqui, né? Já tá aqui, mano. É pra se molhar, né, mano? Tá na chuva, já se molha, já. Chama ele, ó. Assobia. Opa, e aí? É, vai ser uma... É. Aqui... Pode voltar lá rapidinho. Tá, tá. É que eu não pensei... Ih, o valor. Tu achou... É, 60 mil, né? Mano, sabe o que a gente pode fazer? É todo dia, tá ligado? A gente vai se estressar, passar raiva, tá ligado? A gente pode ser preso durante os ensinamentos. A Sarah, a Sarah, a Sarah aparece. Ela deu ruim agora a pouco. Então, a gente pode testar eles pedindo dinheiro pra eles, tá ligado? Do treinamento. A gente ganha até mais assuntos. E, mano... Ele vai ser o madrão ou ele vai ser o dinossauro? Você sabe que a gente sabe, né, mano? Como é que funciona... Então, a gente vai tirar dinheiro de otário pra depois ensinar a ser malandro, né? É, é... Gente, mano... E outro, ele falou que a gente vai ficar em um lugar e a gente até pega, mano, uns móveis, tá ligado? Que é pra treinamento. Ele falou que a gente vai ficar numa casa, mas dá pra nos organizar umas revoadas. Nossa! Tomara que tenha piscina, que eu quero fazer uma water party. Vamos chamar ele. Chama. Começa pra 150. Fala aí, Nid. Opa. E aí? Então, a gente aceitou. Só que tem um porém. A gente quer saber como é a estrutura da casa. Tem um empecilho também. A gente pensou bem assim e... 120 vai ser pouco. A gente quer 150. É, 150 nem nós, nem você. Porque a gente tem que comprar os utensílios, entendeu? É, equipamento. Eu pago 150 se vocês me entregarem 3 prontos pra arte da rua. Tá bom. Então é 50 pra cada, né? É. É. 50 pra cada, né? Isso. Pera, nós ia ganhar 60, cara. Como 50 pra cada? É, cara. O... Alô. Ué, mano, é 150? Tá bom. Vamos aceitar. Vamos aceitar. Vamos aceitar. Fechou. Fechou. Vão lá que eu vou mostrar pra vocês um pouco da... Tem vaga? Da galera. Você pode passar primeiro antes e comprar o bombo? Ah, pra ser mote? Quem é que tá te ligando aí? Tô tirando onda. É o laranja. Liguei esse celular, mano. A gente tá em negociação. Tá. Ah, vocês vão de carona comigo ainda. É. Você queria que a gente fosse de bicicleta? Nossa, velho. Nossa, mano. Tá tudo em trevo aqui, pô. Mas essa rapaziada dela já é uma rapaziada mais experiente? Como é que vai ser? Cara, a galera é muito experiente, velho. Eles são mente aberta? Essa rapaziada é a rapaziada. Mente aberta. Quando ele entrar no carro com o moleque, você pula pra quando ele chega na casa com eles. Na casa. Na casa. Esse termo continua... Caralho.